Salve, nação! JM na voz aqui pra mais um vídeo trazendo novas informações do Mengão pra vocês e notícia urgente, tá? Fique ligado até o final do vídeo que vocês vão saber todos os detalhes. Segundo informações da imprensa esportiva, a nação Tite pede demissão do Flamengo após ali ser xingado pela torcida, tá? Na partida aí contra o Amazonas pela Copa do Brasil que aconteceu ontem, tá? Então fique ligado até o final do vídeo pra vocês saberem todos os detalhes, tá? Antes disso, deixa aquele super like aí no vídeo, tá? Nação, o like de vocês ajuda demais aqui o desempenho do vídeo, tá? Já compartilha aí nos seus grupos do Mengão, já compartilha pra geral, pra todo mundo saber que o Tite está de saída do Flamengo, tá? E se não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho da notificação pra todo dia tá recebendo aqui só as principais notícias do Mengão. Dito isso, então, nação, vamos direto que o que interessa, é isso mesmo, tá? Todos viram aí o que aconteceu após o apito final ali da partida entre Flamengo e Amazonas no Maracanã. Flamengo venceu por apenas 1x0, tá, nação? Ou seja, o confronto está aberto. O Amazonas pode acabar revertendo aí este resultado e eliminando o Flamengo. Por isso, a torcida pegou no pé do Tite e xingou ele ali durante a partida, após a partida, principalmente. E segundo informações, o Tite não curtiu nada disso, tá? E teria comunicado que se for pra ser desse jeito, pra se todo jogo, ganhando ou perdendo ou empatando, ele for vaiado, ele for xingado, é melhor ele sair do clube, tá? Foi o que o Tite chegou e disse para Marcos Braz, que é o vice-presidente do Flamengo, e Rodolfo Landin, que é o presidente do Flamengo, tá? Ou seja, pedindo ali a sua demissão, a sua saída do Flamengo, tá? O técnico disse que não vai ficar aceitando esse tipo de coisa, aguentando esse tipo de coisa por parte da torcida. É ganhando, é perdendo, é empatando, a torcida fica pegando no pé dele. Então, ele acha melhor deixar a equipe o mais rápido possível, pro negócio não ficar mais ruim do que já está.